A entrevista com o treinador Argel Fuchs após a vitória adiante do São Bento por 2 a 0. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares da rádio CMN. Argel, como você avalia Marlon e Martinelli nessa partida contra o São Bento, por serem jogadores que não eram titulares e entraram em uma decisão considerada por você? A gente dá oportunidade aos jogadores, essa é a grande verdade. Aqui no nosso time a gente não tem cadeira cativa. E esse era um desafio meu, recuperar os jogadores. Quando nós chegamos aqui no Botafogo, nós pegamos o Botafogo com um ponto. E hoje o Botafogo tem 10 e duas vitórias. Tinha a pior defesa do campeonato. Então esse era o desafio meu. E a gente conseguiu recuperar, dar trabalho, dar confiança, dar entrosamento para esses atletas e apostar nos jogadores, que são jogadores da base, são jogadores que têm qualidade. O Marlon jogou contra o São Paulo lá, o Martinelli também jogou contra o São Paulo lá. Então nós tivemos o problema do Pará, que o Pará estava suspenso por duas partidas. Treinamos o Martinelli, depois o Pará acabou tendo um efeito suspensivo. Levamos o Pará para o banco, mas mantivemos o Martinelli por questão de coerência. E o Marlon acabou entrando normalmente. O Rodrigo acabou se machucando, tendo uma lesão. E o futebol é assim. Azar de um, sorte de outro. O importante é o jogador estar preparado. E o Marlon fez uma belíssima partida. E o Martinelli também foi muito bem. Depois nós usamos ele numa segunda linha, que a gente pode usar ele também. Tiramos ele porque ele estava já muito cansado, já estava com câimbra na perna. E aí a gente acabou tirando. Então esse é o desafio do treinador, é recuperar os jogadores, trabalhar com os jogadores que a gente tem. Nós não contratamos ninguém. E esse foi o meu desafio, e esse é o meu desafio ainda. A gente ainda precisa de um ponto aí. Agora, claro que essa vitória nos dá uma confiança maior. Nos dá um entrosamento maior, dá uma certeza maior que a gente está fazendo as coisas certas. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, dois gols contra a favor do seu time. Já viveu essa experiência na sua carreira como profissional? Não. Dois gols contra não, não me lembro. Nem como jogador, nem como treinador. Um gol contra sim. Isso faz parte do futebol. É que a gente pressionou, colocou o adversário em situação difícil. O primeiro lance, certamente, se o rapaz não fizesse contra o Richa, ia fazer o gol. No segundo, é uma pressão, uma blitz do Renatinho e do Neto, em cima do goleiro. E a gente sempre diz isso, para não estar jogando a bola para trás para o goleiro. A gente tem algumas coisas que, se o goleiro fosse bom com os pés, ele jogava na linha. E um azar do goleiro, até porque o goleiro do São Bento vem fazendo um grande campeonato. Azar do rapaz. Mas o futebol é assim, acontece. A gente pressionou, colocou o adversário em situação difícil. E aí, quando você está pressionado, você acaba errando. E foi o que aconteceu. Tivemos mais dois gols aí, que foi anulado. Não sei se foi bem anulado ou não anulado. Mas tivemos que praticamente fazer quatro gols para valer dois. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, a missão agora, claramente, ficou mais fácil para confirmar a manutenção no Paulistão por mais uma temporada. Como fazer para manter o time focado nas últimas rodadas para não deixar o time cair de rendimento? E se você pudesse mandar um recado para o goleiro Luiz Daniel, que saiu visivelmente abalado pelo lance do segundo gol do Botafogo, o que você falaria para ele? Eu já acabou o jogo, fui lá dar um abraço nele e falei que o erro não ia apagar o campeonato que ele vem fazendo. São coisas que acontecem. Eu também já fiz gol contra. Isso faz parte do futebol, só quem está lá dentro. Mas ele está, principalmente pela conversa que eu tive com ele lá no final do jogo, ele está tranquilo. E vida que segue. O futebol tem dessas coisas. Ele precisa tirar o exemplo em cima de um erro e se fortalecer. Continuar trabalhando, fazendo o belíssimo campeonato que ele está fazendo. E a gente vai fazer o nosso trabalho. Nós não temos descanso aqui. A partir do momento que você pega o time com um ponto, com os mesmos jogadores, sem contratar ninguém, e a gente faz nove pontos. Então é com esses jogadores que a gente vai. E hoje de manhã a gente estava aqui dando treino para os jogadores que não foram convocados para não deixar ninguém na zona de conforto. Porque o futebol é assim. Você tem que competir. A gente teve que competir muito. O São Bento vendeu muito caro a derrota. Foi um time competitivo, foi um time copeiro. Só que encontrou um grande adversário pela frente. O Botafogo não tinha ganhado dentro de casa. Eu, particularmente, tinha feito dois jogos aqui, dois empates. Empatamos contra o Palmeiras, empatamos contra o São Caetano e agora ganhamos. Então isso já começa a dar um handicap bom. Então nós não podemos esmorecer e não vamos esmorecer. Até porque o futebol não te dá essa tranquilidade toda. Conseguimos um grande resultado, um adversário direto. Fizemos dez pontos, subimos na tabela, passamos o Santos. Mas o campeonato não acabou. Ainda tem dois jogos ainda. A gente precisa ainda, matematicamente, daqui a pouco de mais um ponto. Então temos que pensar jogo a jogo, como a gente sempre pensou desde o dia que a gente chegou aqui. Pensamos jogo a jogo, recuperamos os atletas, demos confiança, demos moral. Agora trabalhamos. Os atletas trabalharam muito, plantaram muita coisa boa para chegar o momento de colher. E agora é a hora da colheta. Então é a hora de nós desfrutarmos aí, de jogar futebol, de fazer boas partidas. E hoje a gente fez uma boa partida. Independente dos gols terem sido contra ou não, a nossa equipe teve volume de jogo, criou inúmeras oportunidades. E fizemos um grande jogo e merecemos a vitória. Professor, pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, parabéns pela vitória. O Caetano deve ter sua chance neste campeonato? Olha, eu entendo que a imprensa pede de um, pede de outro. E eu acho que isso é o papel da imprensa. E eu estou aqui para responder. Então a gente sempre vai dar oportunidade a todos os jogadores. Então o Caetano hoje estava no banco. Acho que é a primeira vez que ele foi no banco. Então é um jogador que vai buscar o espaço dele. Tem qualidade, sabe jogar. E a gente vai colocar os garotos. Nós perdemos um jogador importantíssimo. Talvez o nosso melhor jogador naquele momento que eu cheguei, que era o Dudu. E a gente não contratou ninguém. E aí nós tivemos que se revirar dentro do próprio plantel, achar um substituto para o Dudu. Então eu peço que a imprensa tenha um pouco de calma com os garotos. Não bota uma responsabilidade a mais em cima do Luqueta, do Caetano, do Marlon, do Martinelli, do que já é jogar no Botafogo, que é um time grande, que tem pressão. Que o Botafogo não é para estar todo ano brigando contra o rebaixamento. Nem no Campeonato Paulista, muito menos na Série C do Campeonato Brasileiro. Então tem que se programar, tem que fazer um projeto, tem que se organizar. E a gente vai usar esses garotos. Hoje o Arthur estava no banco. Então com calma, com tranquilidade, eu quero que o torcedor fique tranquilo, que a imprensa fique tranquila também. Que eu sei que a imprensa gosta dos garotos, o torcedor também gosta de ver os garotos jogando. E hoje nós vimos os jogadores, os garotos jogando. O Luqueta, desde que eu estou aqui, é um dos artilheiros do time. E o Luqueta é um jogador importante. O Luqueta sabe jogar futebol, sabe jogar bola. Fez dois gols aí, que nos ajudou muito. Então com calma, com tranquilidade, a gente vai colocar os garotos aos poucos. Vai dar oportunidade, vai trabalhar eles. Até porque um dia eu tinha 17 anos no Internacional e o senhor Henne Andrade me colocou no time principal. Então a gente vai fazer a mesma coisa com os garotos. E tem feito com os garotos. Levamos o Henrique para ficar no banco agora, para ir se ambientando, para ir pegando experiência. Então tudo que eu vivi no futebol como jogador, 18 anos, e mais 13 como treinador, a gente faz aqui. A gente está fazendo no dia a dia. Então fique tranquilo que a gente vai usar os garotos. Vai chegar o momento do Caetano jogar, não tenho dúvida nenhuma disso. A última pergunta agora, professor, é do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Argel, enfia uma vitória aliviadora. Seu ataque funcionou, mas não validado pelo VAR. Viu o crescimento no setor hoje? E também fale da partida do gigante Fabão, por favor. Eu acho que, do modo geral, a equipe jogou bem. Impressionou o adversário, colocou o adversário. O adversário errou porque houve uma pressão muito grande, um volume muito grande do Botafogo em cima do São Bento. Criou inúmeras oportunidades, fez quatro gols para valer dois. Não sei se aí é o VAR que tem que decidir, não sou eu, eu sou treinador, não sou árbitro de vídeo. E agora é difícil, porque o campeonato é muito difícil. Há um equilíbrio muito grande. O São Caetano hoje tomou um gol 50 minutos no segundo tempo. Num chute lá do rapaz da Inter que dificilmente pega. Mas é o futebol, então não tem jogo fácil. Parece ser fácil, mas não é. O Mirassol vindo de duas vitórias seguidas, perdeu em casa, para a ferroviária. Então a gente sabe da dificuldade que é. Agora, nós estamos evoluindo. Evolução. A partir do momento que a gente pega o time com um ponto e chega a 10, com duas vitórias, sem nenhuma vitória quando nós chegamos. Com a pior defesa do campeonato. Então é um trabalho em conjunto. Casou muito bem o Fabão e o Vitor Ramos. Tem feito partidas muito boas. Nosso time tem tomado poucos gols. Nós estamos aí, se eu não me engano, são seis gols feitos e quatro. Sofridos. Já começamos a ter aí 50%. Eu gosto de ter 50% de gols a mais feitos do que sofridos. Falta dois aí para dar oito. Então a gente trabalha mais ou menos dentro desse parâmetro. E o Fabão tem agarrado a oportunidade dele. Tem jogado muito bem. Tem feito o seu trabalho. O Vitor Ramos também. Nossa linha defensiva. O nosso goleiro tem tentado bem também. Então, do modo geral, eu acho que a gente não deixa dúvida. É uma vitória convincente. Uma vitória que dá moral, dá confiança. Mas não fizemos mais que a nossa obrigação. Vamos recuperar todo mundo. Saber a vitória hoje. E amanhã a gente já começa a pensar no Novo Horizontino. Que é um jogo duro. Um jogo importante que nós temos lá. E a gente vai lá para competir o jogo com eles. E amanhã.